Música Foi um dia de festa para as mulheres no município do Barreiro. Este dia da mulher, nós começámos ontem com atividades, correu maravilhosamente bem. Hoje tivemos a distribuição de flores e acabamos com este lanche com os funcionários da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia. E eu acho que isto resume bem. É um momento também de encontro de gente que trabalha em prol da cidade, mas muitas vezes trabalha afastados. E aqui podemos encontrar todos, divertir, pôr a conversa em dia. Acho que finaliza de forma excelente aquilo que foram as nossas atividades no Dia Internacional da Mulher. As funcionárias da autarquia celebraram o Dia Internacional da Mulher com muita música e boa disposição. Isto, todos os anos, é único. É um dia que é só nosso. Não pode ser só trabalhar. Temos que nos divertir. E obrigado ao Sr. Presidente e a todo o Executivo por nos ter proporcionado mais esta tarde de festa. Está fantástica. Acho que, mais uma vez, a iniciativa foi muito boa. Este dia, acima de tudo, além do convívio com as colegas todas, é um momento de muita alegria. E para rever caras que já não víamos há algum tempo, hoje também temos que ter presente que é um dia de homenagem a todas as mulheres que lutaram por uma maior igualdade de oportunidades. Mas também temos que estar sempre cientes que ainda existe um bom caminho a morrer. E se este é um dia de festa e reencontros, nada melhor do que registar os meus momentos. Eu achar o convívio muito interessante, muito animado e é uma forma de nós também todas nos encontrarmos e nos celebrarmos também com os homens. Está a ser porreirinha? Está. Está a ser da mesma maneira. Uma data que ficou também marcada pela distribuição de flores pelas freguesias do Barreiro. Correu muito bem a celebração. É uma homenagem simbólica que nós fazemos às mulheres que simboliza precisamente a luta das mulheres pela conquista dos seus direitos e pela obtenção da igualdade de género que ainda não está plenamente conseguida em Portugal e no mundo. Portanto, é uma singela homenagem que nós prestamos a todas as mulheres do nosso Conselho. Num dia em que se pretende assinalar a igualdade de género, a Câmara Municipal quis deixar uma mensagem às mulheres do Conselho. O Conselho precisa de vocês. Continuem a lutar pelos vossos direitos, pelos nossos direitos, porque só com uma sociedade igual, só com uma sociedade em que os homens e as mulheres têm os mesmos direitos, que ganham o mesmo pelo exercício da mesma função, que têm uma partida efetiva das tarefas domésticas e que se consegue conciliar a vida profissional com a vida familiar, é que nós vamos ser realmente uma sociedade mais justa e mais solidária. Olha, a palavra acima de tudo é que sejam muito felizes e que a gente conta, como sempre contou com elas, para levar o barreiro para a frente. Legenda Adriana Zanotto